Música O que só todo mundo passa, quem nunca passou, vai passar Vou dizer aos meus amigos, calma eu não vou pirar, já pirei Apaixonei, perdidamente E o que eu sei, é que daqui pra frente Quero ouvir, vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Já naquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz da gente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Já naquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz da gente Por isso todo mundo passa, quem nunca passou Vou dizer aos meus amigos, calma eu não vou pirar, já pirei Apaixonei, perdidamente E o que eu sei, é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Já naquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz da gente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Já naquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz da gente Oh 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 oh